Olá meus amigos, muito bom dia, salve salve, sejam todos bem-vindos, bom a pedido de muitos aí Me pediu para fazer esse vídeo sobre o louro, tá? Essa aqui é uma muda nova que a gente tem aqui, nova sim, já tem um bom tempo que eu tenho ela, tá? Eu ainda vou colocar ela no pomar, tá bem? Porque essa planta, ela pertence às frutíferas, tá? A muda de louro, ela é feita através de alporquia, tá? Enraizamento de galho, tá bem? Depois que enraizou, corta e transplanta ela, beleza? Pois bem, então é o seguinte, o louro, ele é um pouco demorado sim para ele crescer, tá? O crescimento dele é um pouco lento. Tá bem? Bom, a configuração dela, dessa planta aí, a gente pode deixar ela baixa, tá? Ou deixar ela crescer direto, tá? O louro, geralmente, ela cresce reto, tá bem? Mas se você cortar, você segue o galho principal, o tronco principal, se você quiser cortar o topo da planta, né? Que a gente chama de ápice, se a gente cortar ele, o que vai acontecer? Ele vai crescer para as laterais, tá? Ela não vai crescer alta, ela vai crescer baixa, mas para as laterais, tá bem? Então, é isso que a gente faz nas frutíferas, né? A gente corta o topo da planta, o ápice dela, a ponta apical, né? E ela começa a crescer para as laterais, certo? O louro também é a mesma coisa. O louro, além de você ter uma planta que ela é muito utilizada na culinária, Através das folhas, né? Que dá aquele gosto na comida Você pode pegar o galho dela, né? Fazer a poda, tirar os galhos E você pode fazer aqueles espetinhos para colocar no churrasco Ajuda a dar um sabor diferente no churrasco, para quem gosta aí de churrasco Né? Então, para quem quer fazer de começo aí também É uma ótima ideia Tá? Para começar ali o seu próprio negócio Você pode, né? Vender os espetinhos E além do mais, ainda pode vender as folhas, tá? Para quem quer ficar em casa mesmo, cuidar em casa É uma ótima opção para você temperar Uma carne aí, fazer um tempero, né? Para comida É bem legal É bem legal Não é verdade? Então, essas foram as dicas que eu quis trazer para vocês Do pé de louro, né? A muda só é feita através de alporque, tá? Alporquia Você não consegue fazer assim, por estaquia Né? Então, vai dar certo, tá bom? E a alporquia do louro é demorada mesmo, demora um pouquinho para enraizar Tá bem? Então, esse foi mais um vídeo aí que eu queria trazer dicas sobre o louro, né? A gente ainda não trouxe essas dicas aqui no canal E é a primeira vez que a gente está falando sobre o louro Aqui Beleza? Depois eu vou trazer informações também sobre a canela Beleza? Eu tinha um pé de canela aqui em casa Uma muda, né? Na verdade Mas eu passei ela para frente Então, o que acontece? Assim que eu tiver outra muda de canela Nós iremos fazer o vídeo explicando sobre ela também Beleza? E depois, esse pé de louro aí vai para o palmar lá Tá joia? Então, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, dá um like Se puder, compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um forte abraço a todos E tchau